Os melhores momentos de Mazarop. O fim de sem vergonha é esse mesmo. Tanto fez que até encontrou. Pena que não deixaram ele pra mim. Fala baixo, seu delegado. E eu tô com medo do delegado. Eu falo na cara dele mesmo. Quer ver? Ei, seu delegado, até que enfim estão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito. Nesses casos o Zé Antônio teve mais sorte. O Zé Antônio deitou, dormiu. No outro dia acordou e tava morto. Quando acordou, né? É. Vocês fiquem aqui que vou falar com a dona Mirinda. Emonden. O Zé Antônio, dormiu? Nacer Chuna. Mãe viu mais essa rua? Não, eu só cheguei. Nacer Chuna. Nosso-lizou mais essa rua? Não. Queira ver se eu forra? Um lápê. Nacer Chuna. Ah, mereu. No, ele vai. Tive bem a lápê. Nacer Chuna. Hum, homem 자기. Tive bem aqui. Dona Merinda! Dona Merinda! Oi, seu delegado! O senhor veio me ver! Ai, que satisfação que o senhor está vedando! Como vai, Dona Merinda? Bem, seu delegado, eu agora estou tomando uns remédios que parece que eu voltei para os meus 18 anos. Parece bem que eu estou com fogo! Isso eu tenho certeza que não dá. Dona Merinda, a senhora já sabe que assassinaram o camarão? Não! Ai, mas que coisa boa, não? Mas o perereco foi aqui perto de sua casa mesmo. A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz! E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque é o drummo de bruxo. Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado, eu não escutei nada, eu não ouvi nada, eu não sei de nada, então eu não posso falar nada, não é? Vamos embora daqui! O que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá, esse homem sempre gostou de mim, a gente sabe lá as coisas. O que é isso, minha menina? Vai me dizer que a senhora ainda... ainda contribui. O que é isso, minha menina? Eu conto essas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem, eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, vai precisar ver, ó. As carnes estão firmes. Põe a mão! Põe a mão, homem, pra ver. Põe a mão pra ver. Até logo, minha menina. Não vai embora, homem. Tem outras coisas pra mostrar. Eu não quero ver mais nada. Vai, planta, batata, tchau. Vem cá, bobo, vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha, ó. Vai ser difícil esclarecer o crime, mas às vezes o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Mas, delegado, já descobriu alguma coisa? Não, já se passaram 30 dias e até agora nada, mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Peraí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? Ah, o divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastaiar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo? Claro. Amanhã prepare um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso, não te medo do xadrez, ouviu? Ah, está vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tchau. 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 Tchau.